E aí galera, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero explicar pra vocês como tá trocando a foto do perfil do YouTube e como também tá trocando a capa, tá? Eu vou explicar aqui pra vocês de forma bem fácil, tá? O vídeo vai ser bem objetivo, mas antes eu peço a vocês que deixem o like, galera, se inscrevam no canal e bora pro vídeo. Então pessoal, geralmente a gente vai acessar a nossa conta pelo Google, mas eu vou fazer aqui diretamente pelo aplicativo, esse que a gente baixa no Play Stories, que é o YouTube. Isso aqui vale pra quem já tem a conta no YouTube. E aqui galera, da parte de cima e do lado direito, onde fica a foto, eles vão dar um clique, tá? E é onde tá o nome do canal, do lado direito tem uma setinha, vocês vão clicar nela. E galera, pra quem tem a conta no YouTube, mas ainda não tem o canal, eu vou explicar aqui pra vocês agora. É um pouco diferente pra quem já tem a conta. Vamos lá, eu vou escolher esse aqui, o Matheus. E vamos dar um clique aqui, ó, aonde fica a foto de vocês, do lado direito, né? Na parte de cima do telefone aí, ó, onde tá a letra M. Que fica o primeiro, é... Que é o primeiro letra, né? Do seu... Seu e-mail, né? Agora a gente vai dar um clique de novo, em cima da letra M. E pronto, aqui tá escrito, ó, definir foto do perfil, galera. Eles vão clicar. E aí eu vou tá escolhendo através da galeria, né? Tudo pelo celular, galera. Aqui vocês conseguem fazer tudo pelo celular. Eu vou escolher essa daqui, ó. Um rapazinho. É, dando joia. Aí, ó. Vou apertar aqui. É... Aceitar. Guardar um pouquinho. Eu acostumo fazer o que, galera? Fechar. Aqui o aplicativo. Youtube. Depois voltar de novo. Ó lá. Pronto. Agora vocês observam aqui. Aí, ó. Já tá a foto que eu coloquei, né? Agora, galera, pra quem já tem, né? O canal no YouTube. Vocês vão tá escolhendo a conta. A minha aqui é o Robert Xavier. Vocês vão dar um clique na conta de vocês, né? E lá na... Onde tem a foto, né? Do lado direito, a parte de cima aí, ó. Mais uma vez. Agora, aonde tá o nome escrito Robert Xavier. Do lado direito tem uma seta. Vamos clicar. Agora sim, pessoal. Observa que o outro a gente fizemos... É... E vai levar a gente até aqui a parte onde a gente quer tanto trocar, né? A foto de perfil com a foto da capa. Eu vou tá aqui simulando, né? Como eu fosse trocar a foto aqui do perfil primeiro. Depois eu vou tá simulando da capa. A gente vamos tá clicando nessa... Nessa foto do meio, tá? Um círculo. Tem uma espécie, uma camerazinha. Que vai te dar duas opções. Que é tirar uma foto ou escolher entre suas fotos. Eu vou tá escolhendo entre as fotos. Isso aqui é do perfil. Eu vou escolher essa primeira foto, galera. Aqui, ó. Onde tem a luvas preta. E aqui, ó. É o seguinte. Observa que o YouTube... É... A foto de perfil, galera. Eles tem um tamanho padrão. Então aqui, ó. Vocês vão escolher qual ângulo melhor que vai ficar a imagem. E tá salvando. Quando você salvar, essa foto aqui vai para o perfil. Ok? Como eu já tenho a minha foto e não quero trocar ela. Eu vou apenas voltar. Porque eu quis fazer só para mostrar para vocês. Agora, vamos supor. Eu quero trocar a da capa. Aonde tem essa espécie, uma câmera. Né? Do lado direito. Vocês vão dar um clique. Vai te dar duas opções. Você pode estar escolhendo. Tanto tirar uma foto ou escolher. Vou escolher. Eu vou escolher a mesma foto. Mas observa, galera. Que aqui tem um porém. A parte da capa, eles exigem, né? Uma resolução um pouco diferente. Observa. Vou clicar na foto aí, ó. O mínimo aceito. É de 1024 por 576. Então, essa foto aqui, da capa. Geralmente, vocês conseguem estar baixando o aplicativo no Play Store. E conseguem estar colocando nessa resolução. Valeu? Então, foi um vídeo aqui bem rápido. Bem objetivo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, galera. Não esqueça de deixar aquele like. Se inscrever no canal. E qualquer dúvida, pode estar deixando aí no comentário. Que eu estarei respondendo. Valeu? Forte abraço a todos. E até mais. E até mais.